Entrevista coletiva com o lateral esquerdo, Eltinho, antes da partida contra o Internacional, jogo da volta da semifinal do campeonato gaúcho. Eltinho, primeira pergunta é de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Você voltou ao time titular após alguns jogos do Alisson na equipe. O que condiciona a sua permanência entre os 11 iniciais para o jogo da volta contra o Internacional? A gente vem trabalhando bastante, fiquei de fora de dois jogos seguidos. Agora contra o Inter tive a oportunidade de atuar de novo desde o começo da partida. O Alisson não se sentiu bem durante a semana e o Marquinhos escolheu para eu começar jogando a partida. Agora é trabalhar durante a semana e colocar uma dúvida na cabeça do professor Marquinhos para que a gente possa voltar a ter uma sequência de jogo e continuar trabalhando. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo Bybitcom. A vantagem conquistada no primeiro jogo com uma boa atuação aumenta a confiança do time para repetir o nível alcançado e tentar chegar à final do gauchão? Acredito que sim, a gente sabe que não ganhamos nada. É uma vantagem pequena, mas muito boa. Antes da partida nós conversávamos que a gente tinha que sim, dentro de casa, fazer uma vantagem mínima possível pelo menos e conseguimos. Agora é dar sequência durante a semana para que a gente possa no jogo elevar ainda mais o nível e se Deus quiser conseguir a classificação que é o que todos queremos. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Na fase ofensiva, você fez às vezes de um volante no último jogo. Essa função teve a ver com alguma característica do adversário? O Marquinhos gosta bastante que os laterais vinham para dentro. E isso causou um desconforto muito grande no primeiro tempo da equipe do Inter. Então o sorriso ficou um pouquinho mais aberto e eu vinha por dentro para ajudar o Matheus Peixoto e o Wesley. No primeiro tempo a gente conseguiu fazer algumas jogadas. O professor Marquinhos pede bastante para a gente fazer isso, para a gente causar desequilíbrio no adversário e tem dado certo. E vamos dar sequência e esperamos que no jogo da volta a gente possa fazer um bom jogo. Pergunta de Fernando Leonardo, Rádio Portal da Bola. Eltinho, o Internacional deverá vir com outra atitude no sábado, com mais aceleração de jogo, principalmente usando as laterais e propondo mais o jogo dentro do campo da juventude. Quais as armas para conter essas iniciativas, caso elas ocorram? A gente sabe que eles vão vir para cima, tanto é porque estão em desvantagem. Nós já estamos treinando esse ímpeto que eles possam vir desde o começo da partida, vai ser um começo deles muito forte e a gente vai ter que estar preparado. Manter o nível de concentração, tática e mental muito grande e aproveitar as chances que nós tivermos. A gente teve duas, três chances e fizemos uma. Se a gente tiver novamente poucas oportunidades e fizer um gol, tenho certeza que a gente vai sair com resultado positivo. Pergunta de Rafael Zanol, Rádio Caxias. Como o juventude precisa trabalhar a vantagem do jogo de ida para garantir a classificação no Beira Rio? Esquecer a vantagem, né? Deixar a vantagem para quando estiver faltando cinco minutos, nos acréscimos, a gente coloca a vantagem embaixo do braço. Até então a gente vai buscar a vitória a todo momento. A gente sabe que a equipe do Inter dispensa comentários, mas a gente vai para lá em busca da classificação e vamos jogar de igual para igual com o Inter. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo, Baibitcom. Como tem sido a conversa com os jovens do elenco, como o Marcos Vinícius, autor do Gol contra o Internacional, como capitão e jogador experiente, existe esse lado de passar tranquilidade e confiança ao jovem? Com certeza. Do mesmo jeito que um dia eu fui jovem e alguns dos jogadores mais experientes deram alguns conselhos. Aqui no Juventude a gente procura deixar o pessoal mais novo bem tranquilo para que a gente possa desempenhar um melhor futebol. E isso o Marcos Vinícius está representando muito bem. E o Juventude, desde sempre, revelou grandes jogadores. Agora mais um. E eu tenho certeza que tem um futuro grande pela frente. O que a gente puder ajudar dentro e fora do campo, a gente vai ajudar os meninos. Pergunta final de Fernando Leonardo, Rádio Portal da Bola. Por se tratar de um jogo de erro zero, mesmo com a vantagem no confronto, sabe-se que o adversário deverá pressionar bastante nos primeiros 15 ou 20 minutos. Existe alguma orientação diferente para o grupo de jogadores sobre essa questão? É, atenção total. Manter, taticamente, mentalmente muito ligado na partida. Atenção em todos os lances, porque eles vão vir para cima, a gente sabe disso. A gente vai ter que aproveitar os contra-ataques. Como eu falei, se tiver duas, três oportunidades, fazer logo um gol. E já temos a vantagem, mas não é o principal que a gente está pensando. E sim, fazer um grande jogo ligado o tempo todo que a gente possa conseguir essa classificação.